Irmãos, eu quero compartilhar essa instrução aqui com vocês, com o tema da nossa conversa aqui, obviamente é o casamento. E o tema é, casamento tem cura, casamento tem cura, amém? Você crê nisso? Casamento tem cura? Eu quero ler um texto que está no livro de Neemias, capítulo 4, o verso é 14. Neemias, capítulo 4, verso 14, diz assim, Examinei a situação, reuni os nobres, os oficiais e o restante do povo e lhes disse, não tenha medo do inimigo, lembrem-se do Senhor que é grande e temível e lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas esposas e os seus lares. Olha que texto maravilhoso. O livro de Neemias aqui, então, ele estava diante da reconstrução dos muros. E muitas vezes, no nosso casamento, nós também temos que reconstruir algumas coisas que vieram abaixo. Muros de proteção, carinho, afeto, respeito. E olha que texto maravilhoso, começa, Examinei a situação. Você tem examinado a situação do seu casamento? Você tem examinado o ambiente da sua casa? Você tem examinado os sentimentos um do outro? Examinei a situação. Reuni os nobres, os oficiais, o restante do povo. Não tenha medo do inimigo. O casamento tem muitos inimigos. Muita coisa quer banalizar a aliança, banalizar a fidelidade, o respeito, o carinho. Muita coisa vem fazer frente ali com o inimigo do casamento. E o texto diz, lembrem-se do Senhor e lutem. Lutem. Casamento tem cura, mas você precisa lutar. Casamento tem cura, mas você precisa examinar a situação. Você precisa colocar os seus olhos no Senhor. Você não pode ter medo do inimigo que tem afrontado o seu casamento. Casamento tem cura, mas você precisa lutar. Lutar pela sua casa. Lutar pelo seu casamento. Somente em Deus nós podemos encontrar essa obra de restauração. Essa obra que muda os nossos corações, que converte os nossos corações uns aos outros. Porque o casamento, na essência, deveria ser um lugar de aconchego, de proteção, de segurança. Mas, infelizmente, a dura realidade é que tem muitos casamentos que eles se tornaram uma guerra. Uma zona de guerra. Um lugar de guerra. Um lugar de confronto. O casamento, então, deveria ser esse lugar de harmonia. A pessoa deveria chegar ao final do dia e estar, sim, com aquela vontade de ir embora para casa. Mas, infelizmente, chega o final do dia, chega o final do trabalho. A pessoa, às vezes, nem tem vontade de ir embora para casa. Porque o casamento virou um lugar de guerra. De disputa. De disputa. Quem está mais errado que o outro? Quem ofende mais que o outro? Quem grita mais com o outro? E é um cabo de guerra e, no final, ninguém vence. O casamento tem cura. E, para a gente poder, então, estabelecer esta cura nesse casamento, é desarticulando, desarmando esse cenário de um contra o outro. Esse cenário de um contra o outro não leva você a lugar nenhum. Os dois perderam. A família perdeu. Os filhos perdeu. A casa perdeu. Um contra o outro. Ninguém chega a lugar nenhum. E a busca por essa cura desse casamento, por um casamento emocionalmente saudável, não está, muitas vezes, na pessoa isolada, mas na história de vida que cada um traz. O homem não nasce pronto, nós vamos sendo formados, estamos em constante evolução. E, quando o casamento, ele deixa de cumprir esse lugar de refúgio, de segurança, de proteção, as pessoas são afetadas. As pessoas são afetadas com as feridas emocionais, com as dores emocionais, com as angústias, com os males da alma. Quanto a gente adoecida nas suas emoções, seja com depressão, síndrome do pânico, ansiedade generalizada, porque o seu casamento virou um lugar de guerra. Porque o seu casamento está adoecido. Então, repita comigo, casamento tem cura. Você pode fazer mais animado. Casamento tem cura. Essa é a nossa postura. E essa cura, ela é uma interação da graça, do poder de Deus e da minha postura. Agora, o texto lá de Neemias que nós lemos é, lembrem-se do Senhor que é grande e lutem. Lutem pelos seus irmãos, pelas suas esposas, pelos seus filhos, pelas suas filhas, pela sua casa. Lutem. Então, o casamento tem cura, mas é uma interação entre a graça, o poder e o favor de Deus e a minha postura. Então, eu como, não só como pastor, mas também como psicólogo, terapeuta, familiar, tenho atendido muitos casamentos que se tornaram essa zona de guerra. Que se tornaram, então, esse lugar de um contra o outro. E muitos casamentos, então, adoeceram. Adoeceram. E ambos, marido e mulher, armados, cada um do seu lado, armados ali, cada um com as suas barreiras de proteção, com as suas mágoas, com seus traumas, com as suas dores, se tornaram verdadeiros rivais, inimigos, competindo o tempo todo, um contra o outro. Isso precisa ser desarmado, desarticulado. Esse cenário já é um cenário de derrota. O chamado para um casamento nunca é um contra o outro. O chamado é para ser um. O chamado é para ser um. Nada no casamento é automático. Isso que nós fizemos aqui no início, você dar as mãos, você abraçar, ter o contato físico com a pessoa, gerar afeto. Isso precisa ser cultivado. Intimidade não é automática. Diálogo não é automático. Carinho não é automático. Você precisa ser intencional. Você tem que ser intencional na sua casa. Sair da sua zona de conforto. É incrível como as pessoas acabam esperando, se acomodando na sua zona de conforto, esperando as coisas piorarem ao extremo, e depois disso vir buscar e pedir ajuda. Claro, nós estamos aqui sempre para ajudar. E o casamento tem cura sempre, não importa o estado, o estágio. Porque, para Deus, nada é impossível. Por que o casamento tem cura? Porque, para Deus, nada é impossível. Então, essa relação a dois, o casamento, ele acaba sendo um checkmate no nosso egoísmo. Um checkmate no nosso orgulho, no nosso individualismo. Porque nada no casamento é mais do seu jeito, mas é uma convivência. Eu sempre brinco, se você, no casamento, é tudo do seu jeito ou de um jeito só, não precisava de você casar, ficar solteiro. Para ser tudo do seu jeito, ficar solteiro. Mas o casamento é um compartilhar. E você precisa aprender a compartilhar. O que atrapalha o compartilhamento é a maturidade. Crianças não compartilham. Você lembra da criancinha? É meu, é meu, é meu. Crianças não compartilham. Adultos maduros aprendem a compartilhar. Amém? Muito silêncio. O que isso quer dizer? Está refletindo? Está pensando? Mas você pode dar um amém de vez em quando, já dá uma ajuda aqui para a gente. Dá um amém agora aí. Aí, olha. A criança não compartilha. E homens e mulheres emocionalmente imaturos já traz um comprometimento muito sério dentro do casamento. Então, é um lugar de compartilhamento de vida. Relacionamento é um desafio. Amar dá trabalho. Não vou pedir para você virar para a pessoa do seu lado e dizer, amar dá trabalho. Pode ficar tranquilo. Vou te livrar dessa. Mas amar dá trabalho. Sim ou não? Claro que dá. Amar é renúncia. Amar é sacrifício. Amar é ceder. Amar é compreender. Amar é não ser egoísta. Amar é pensar no outro. Nada disso é fácil. Mas amar dá trabalho. Mas também dá muito resultado. Então, o casamento tem cura. E curar é algo importantíssimo. Porque curar é você enfrentar. Enfrentar é trazer para frente. Tem coisas que você precisa enfrentar. Tem coisas que você tem que trazer para frente. Às vezes, eu ouço algumas pessoas dizer, passou, mas eu sou uma pessoa muito de paz. Eu sou uma pessoa muito de boa. E esse negócio de conflito aí, eu não sou muito chegado. Olha, você não é de boa, você não é de paz. Porque isso é uma virtude. Agora, fugir de conflito não é virtude. Fugir de confronto, de conflito, não é virtude. É anulação. Então, você é um anulado. Você está vivendo uma vida anulada. Você não é de paz, nada. Você está fugindo do conflito. Então, os anos vão se passando e a gente não faz ideia do que vai se formando dentro da gente, não é mesmo? Do que vai se formando no casamento. A propósito, o tempo não apaga nada. Você magoou sua esposa, pode ficar tranquilo que ela vai lembrar o dia, a hora, o lugar certinho. E a cor da camisa que você estava nesse dia. O tempo não apaga nada. O tempo não é agente curador de nada. Mas é o outro que nos fere e, através do outro, é que também nós encontramos esse caminho da cura. Então, nós precisamos fazer como o texto diz, analisei, fiz uma análise. Você tem que fazer uma análise da vida, do ambiente da sua casa, do casamento, da sua vida afetiva, da sua vida de intimidade. Você tem que fazer uma análise. É porque você não pode mudar aquilo que você não conhece. Você não pode mudar ou você não pode vencer aquilo que você não conhece. E pode até ser que o seu casamento esteja doente e você nem está percebendo. Pode ser que você tenha enfrentado um adoecimento no seu casamento e você não está reconhecendo. Porque você não conhece. Falta esse conhecimento. Quais são as verdades que você precisa entrar em contato acerca do seu casamento? Você pode achar que está tudo uma boa, mas, de repente, um ou outro está pensando até em sair de casa. Um ou outro está pensando até em divórcio. Oh, achei que estava tudo bem. Como assim? Você vem falar comigo disso agora? As coisas não estavam nada bem. Por isso que o texto do Evangelho de João 8, 32 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, uma verdade que você não conhece, não pode fazer nada por você. Uma verdade que você não entrou em contato com ela, não interagiu com ela, e que você não conheceu, não pode fazer nada por você. É por isso que o casamento tem cura, mas precisa de uma interação, do nosso quebrantamento, do nosso arrependimento, da nossa humildade. Muitas são as feridas de um casamento. Muitas. Muitas são as feridas de um casamento que têm o poder de adoecer o casamento. A indiferença, a mágoa, o ressentimento, a falta de perdão, a traição, o desrespeito, a infidelidade, tudo isso tem o poder de adoecer o casamento. E não adianta ficar só focando nas dores, nas feridas. Tem pessoas que fazem das suas dores, das suas feridas, o centro da sua vida. E a gente precisa aprender a ressignificar isso. A gente precisa aprender a dar um novo olhar para isso. Sim, nós não podemos mudar o que passou, mas daqui para frente nós podemos e devemos. não precisa ficar refém ou aprisionado das dores que você viveu. É possível dar um novo significado. Agora, se eu estou afirmando então que o casamento tem cura, porque Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. O casamento tem cura porque para Deus nada é impossível. Se eu estou afirmando isso, a gente precisa então chegar nesse outro entendimento. O que pode adoecer seu casamento? O que pode adoecer o seu relacionamento aí com a sua esposa, com o seu marido? Gênesis 2, 24 diz, você conhece o texto, por isso deixará o homem, o seu pai, a sua mãe, unir-se-á a sua mulher e se tornarão uma só carne. Deixar pai e mãe é uma transição fundamental para a construção de um casamento saudável. Deixar pai e mãe. Às vezes as pessoas confundem. Puxa, então eu não vou poder ir lá no domingo, lá almoçar, filar boia na casa da minha mãe, do meu pai? Não é nada disso. Deixar pai e mãe é você crescer emocionalmente, é você resolver sua história como filho, deixar pai e mãe é você amadurecer na sua história. Porque tem muita gente que é mal resolvido na sua história. Muito do que nós somos hoje, como nós funcionamos hoje, está relacionado com a nossa família de origem. E é engraçado que dentro do casamento, quando duas pessoas se casam, e elas não têm o devido tratamento, elas não deixam o pai e mãe, elas não fazem essas transições saudáveis, elas chegam, então, cada um no casamento com malas bem pesadas e carregadas de dores, de mágoas, de traumas, e cada um chega com a sua mala ali, oi, tum, cheguei no casamento. Cada um carregando malas pesadas e carregadas de uma história de vida inteira mal resolvida. O que pode adoecer o seu casamento? Um passado mal resolvido. Uma história de vida mal resolvida. uma falta de transição saudável da sua família de origem para o seu casamento, para a sua vida adulta. As dores, os traumas, os abusos, as rejeições que nós sofremos na nossa história, tudo isso vai refletir no nosso casamento. Se nós não tratarmos isso, se nós não nos abrimos para o tratamento. Você sabe qual é o maior impedimento, de um casamento saudável? Você pode dizer tanta coisa. Ah, as tentações. Ah, o diabo. Ah, mas o maior impedimento de um casamento saudável, sabe o que é? Uma indisposição de ser tratado. Um coração intratável, orgulhoso, cabeça dura mesmo, teimoso, autossuficiente, faz tudo do jeito que dá na cabeça. É difícil você andar nesse caminho da restauração com uma pessoa, com uma estrutura emocional assim. Então, quanto mais nós investimos nessa restauração emocional, quanto mais nós investimos até no nosso autoconhecimento, para conhecer a si mesmo, saber por que você funciona assim, mais o seu casamento vai ter condições de prosperar e de vencer e de ser curado desses adoecimentos. O livro de Hebreus, capítulo 12, verso 15, diz assim, Hebreus 12, 15, Cuidem que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e, por meio dela, muitos sejam contaminados. Olha que interessante. Do interior de cada um é possível crescer raízes raízes que têm sérias consequências. A Bíblia está citando uma dessas raízes, que é a raiz de amargura, mas tem um monte de outras raízes. Raízes de orgulho, de avareza, de imoralidade. Tem um monte de outras raízes. Certas raízes que crescem do seu interior, do seu coração, podem gerar muito prejuízo no seu casamento. A Bíblia aqui dá duas consequências dessas raízes. Primeiro, a perturbação. Você conhece alguém perturbado? O seu casamento é perturbado? Não? Eu conheço um monte de casamento perturbado. Você está caladinho, mas você também conhece. Não é verdade? Perturbação. Tem gente perturbada. Perturbada porque a história de vida dela é perturbada, a história de vida dela é mal resolvida. E tem gente perturbada. Vive nos extremos. Não come direito, não dorme direito, não se relaciona direito. Está sempre nos extremos. E a perturbação aqui é uma consequência dessas raízes de amargura, dessas coisas mal resolvidas no interior e no coração de cada um. A segunda consequência aqui é que, por meio delas, muitos sejam contaminados. Essas raízes são altamente contagiosas. Uma pessoa ferida não vai ficar ferida sozinha. Ela sempre vai ser o centro do problema, do conflito, da contenda, da crítica. Nunca é a solução para nada. Só está apontando problema. Só está apontando dificuldade. Puxa vida. Raízes do nosso interior que acabam contaminando tudo e perturbando tudo. Então, essas nossas dores, que muitas vezes nós ocultamos no nosso coração, nos torna pessoas vulneráveis. vulneráveis até mesmo para que a gente não faça essa transição correta da nossa família de origem e até mesmo comece, então, a repetir comportamentos. Sabia que a gente repete padrões de comportamento? Às vezes você já ouviu isso. A sua esposa ou o seu marido já falou para você, Ah, você está parecendo seu pai. Ah, você está parecendo sua mãe. No jeito ruim, negativo. Porque você está repetindo um padrão e você sabe o fim dessa história, que é de sofrimento, que é de tristeza. E a repetição de comportamento, a repetição de padrões, pode adoecer o nosso casamento. A pessoa fica refém dessas dores emocionais que vieram através dessas falhas dos modelos de autoridade que estiveram sobre a nossa vida. Então, isso tudo tem o poder de comprometer o nosso casamento. Então, nós precisamos caminhar e aprofundar nesse entendimento. O que está adoecendo o seu casamento? Examine-se você mesmo. Faça uma análise da sua casa, da sua relação a dois. Onde é que está falhando? O que está acontecendo? E a gente precisa, após, então, reconhecer o que pode estar adoecendo o nosso casamento, nós precisamos, então, direcionar as nossas vidas para o caminho da cura. O caminho da cura. Foi o que eu disse. Curar é enfrentar, é trazer para frente, é resolver, é dar um novo significado, é perdoar o destino do nosso casamento. Sabe onde ele começa? No nosso coração. No coração de cada um, de cada um do cônjuge, do marido e da mulher. Livro de Provérbios 4, 23, diz assim, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Sim, onde você vai chegar? O que você vai conquistar? Isso está relacionado com o seu coração. A importância do nosso mundo interior para o nosso casamento é extremamente relevante. O nosso interior, nossa motivação, tudo isso vai gerar nossas escolhas. E, através dessas escolhas, vão ser construídos o nosso caráter. E, através do nosso caráter, nós vamos chegar no nosso destino. Então, você é responsável por aquilo que é gerado no seu coração. Então, nós precisamos, de alguma forma, ativar, nós precisamos despertar essa responsabilidade de fazer dar certo. Essa responsabilidade de ser a resposta. só a crítica, todo mundo está vendo o problema, não adianta você ficar falando mais só do problema. Nós precisamos ouvir a solução. Nós precisamos, então, ver a solução. Então, essa responsabilidade, ela nos projeta para vencer as dores, os traumas, as feridas. E o vitimismo acaba, então, os traumas, as dores, nos vencendo e adoecendo o nosso casamento. Então, sair da condição de vítima para você ser um agente, construtor do seu casamento, da sua casa. Porque, gente, marido e mulher é sócio para a vida. Vocês são sócios para a vida. São sócios para a vida, para viver o melhor de Deus para você, para viver seus sonhos, os sonhos de Deus para você são parceiros. E, às vezes, quando a gente está aconselhando o casal, está ouvindo o casal, o casal chega, e aí, gente, como que eu posso ajudar? Como que vocês estão? E é muito frequente a gente ouve assim, não, pastor, eu estou aqui porque o meu problema é ele. Não, pastor, eu estou aqui porque o meu problema é ela. Então, vocês decidem. O problema é quem? Aí está aquela dinâmica de um contra o outro. Aquela dinâmica de um querendo mostrar que o outro está mais errado. Então, o caminho para a gente alcançar essa cura de tudo aquilo que adoece o nosso casamento está ali garantido nas Escrituras através da renovação da nossa mente. Romanos 12 diz, não vos moldeis a esse mundo. Bom, aqui já é uma instrução que nos chama muita atenção porque se você for moldar o seu casamento ao mundo, você vai achar que a adultéria é normal, você vai achar que pornografia é normal, você vai achar que violência é normal, que agressão é normal. Não vos moldeis a esse mundo. Se o seu casamento está se moldando ao mundo, ele já está adoecido. Não vos moldeis a esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Você tem que renovar a mente porque de repente você vem de uma família de origem onde você foi ensinado de uma forma muito errada, distorcida sobre o que é ser homem. A sua masculinidade foi totalmente distorcida, comprometida através do machismo, olhando a mulher como se ela fosse um objeto. Você tem que renovar a sua mente, aprender a tratar uma mulher. Às vezes, você também, mulher, veio de uma família de origem, de mulheres fortes, um pai passivo, um pai omisso, um pai adúltero, você cresceu ouvindo sua mãe dizendo que homem não presta, você não deve confiar em ninguém, você cresce, você casa, você não consegue ver seu marido com respeito, com dignidade, com honra. Está vendo seu marido com os olhos da sua mãe? Então, a gente tem que renovar a nossa mente. Ei, preciso enxergar essa pessoa diferente, eu preciso renovar a minha mente, eu preciso dar um novo olhar para essa pessoa, porque não é possível desse jeito, essa guerra, essa confusão, essa acusação, não é possível desse jeito. Então, o caminho da cura é garantido pelas Escrituras através da renovação da mente, você precisa renovar sua mente. E para curar, então, essas feridas do seu casamento, você precisa se permitir ser curado, você precisa se permitir ser tratado. Então, para alcançar essa saúde do seu casamento, é um caminho que requer de nós disposição. É preciso, então, assumir a responsabilidade como agente de mudança, como aquele que vai renovar a sua mente. Você precisa olhar para a sua história de vida. Não, realmente, minha família de origem, ela é muito comprometida e eu preciso me diferenciar, eu preciso aprender a deixar pai e mãe, porque eu só posso ser um de verdade quando eu deixo. Deixará o homem seu pai e sua mãe iniciar a sua mulher e se tornarão uma só carne. Eu só posso ser um enquanto eu deixo. Agora, se eu não deixei, fazendo o processo de maturidade, fazendo o processo de crescimento, de avanço, eu não vou conseguir me tornar um. E é tão interessante, porque, assim, isso que nós fizemos no início, volto a dizer, é você lançar as sementes de se tornar um. Porque se tornar um é o ápice da intimidade que Deus criou. Se tornar um não é relacionado apenas à sexualidade. Se tornar um é olhar nos olhos do outro e enxergar a alma do outro com confiança, com entrega. Então, eu quero concluir aqui que a família, o casamento é uma escola. Sempre digo isso. O casamento é uma escola. Se você não está disposto a aprender, você vai ter muito problema. Você vai ficar repetindo de ano todo o tempo. Você vai ficar repetindo de ano todo o tempo. É preciso, então, assumir nossa responsabilidade como agentes de mudanças. e eu quero que você continue refletindo sobre isso, essa humildade para viver a sua restauração. Eu quero apenas completar um pouquinho aquilo que o Renato tem falado. Nós sabemos que o casamento tem uma representação muito forte do relacionamento da igreja com Cristo. Esse é o nosso prumo. Esse é o nosso exemplo. Quando nós pensamos em duas pessoas que caminham juntas, que escolheram dividir a vida, os sonhos, os propósitos, a criação dos filhos, as conquistas, nós precisamos pensar que essas pessoas não podem estar assim. Elas têm que estar assim. Porque só assim o coração delas vai estar unido num propósito. Quando vem casais nos procurar com dificuldades conjugais, a primeira coisa que nós fazemos é fazer com que eles olhem para eles. Porque isso foi Cristo que nos ensinou. Algumas afirmações que as pessoas fazem, algumas interpretações daquela passagem que diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa é uma verdade. Mas qual é a verdade? Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando nós escolhemos por fé seguir o caminho de Cristo, nós buscamos a revelação de quem ele é. Essa é a verdade. Para então termos vida. Quando nós buscamos a revelação de quem Cristo é, nós nos tornamos discípulos. Isso está muito além, queridos, de ler a palavra todos os dias. Nós devemos fazer isso. Mas a revelação por trás dessa prática é o que nós devemos ter como alvo. Isso nos faz discípulos. E quando nos tornamos discípulos, nós somos pessoas, como o pastor disse, transformadas. E se nós somos transformados, eu tenho certeza que você vai se parecer com Cristo dentro desse casamento. Não é uma questão do que o outro fez de errado, do que o outro fez para me ferir ou me ofender. o que eu tenho feito dentro desse casamento, sendo mais como Cristo. O que você tem feito dentro desse casamento para se parecer mais com Cristo? Nós sabemos que o homem deve amar a esposa como Cristo amou a sua igreja e deu sua vida por ela. A mulher em submissão ao marido são desafios, mas ambas as características estão em Cristo. E quando nós buscamos ele com essa essência, essa revelação da verdade de quem Cristo é, nós nos parecemos com ele. Eu tenho certeza que você vai ser um agente de transformação no seu casamento quando você deixar Cristo moldar a sua vida. Às vezes a gente pensa assim, quando a gente vai casar, você pega lá um casal onde a esposa filha única, a gente acompanha muita gente assim, filha única, a mãe deu tudo na mão, a mãe fez isso, a mãe ajudou, a mãe fez tudo, ela casou, o que ela tem que fazer? Ela vai ter desafios, ela vai precisar da ajuda desse marido, da paciência desse marido para ser uma boa dona de casa, para aprender coisas que não foram ensinadas na vida. Aí você diz assim, mas ela já devia ter vindo pronta. Não, vocês estão numa construção. Cada um vem com uma bagagem, cada um vem com um modelo familiar e juntos, usando o prumo do Senhor do Senhor e Cristo como referência a uma construção de uma nova identidade. Essas práticas que o Renato mencionou aqui são coisas que nós devemos estar avaliando sempre, em todo momento na nossa casa. Uma coisa que a gente diz muito no aconselhamento, o lugar da ofensa, ele tem que ser um lugar muito rápido. Você se ofende, mas você precisa sair rapidamente dele, porque se Cristo tivesse demorado mais alguns minutos no lugar da ofensa, hoje a gente não estaria aqui porque ele não teria conseguido se entregar naquela cruz. Ele saiu do lugar da ofensa muito rápido. Tanto que o que ele disse quando estava lá, pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Somente um coração que não está no lugar de ofensa consegue chegar nisso. E é esse lugar que nós precisamos compreender. Como disse o Renato, o casamento não é um lugar de guerra, ele é um lugar de construção. Quando você vai começar uma empresa, quando você vai começar um trabalho, você não está construindo algo, uma rotina, uma dinâmica, ou aprender coisas novas, o casamento é uma construção. Às vezes, eu chego para algumas mulheres e digo assim, não, mas você precisa ajudar seu marido a compreender como lidar com você, mas agora eu tenho que ensinar tudo para ele. Sim, você é uma ajudadora. esse é o seu papel e não tem nada errado nisso. Ele precisa conhecer você, ele precisa conhecer as suas necessidades, as suas dificuldades, aquilo que é importante para você. Alguns anos atrás, alguns não, muitos anos atrás, nós fizemos uma escola chamada Escola da Família e teve uma fala de uma senhorinha do cabelinho branco, com os olhos azuis, acho que ela tinha uns 80 anos, mas uma mulher que transmitiu uma paz e uma sabedoria e ela disse uma coisa que eu me lembrei sempre e eu sempre me recorto dessa mulher por causa dessa frase. Ela disse assim, queridos, existem coisas na vida de ambos que precisam ser transformadas, coisas que vêm em Cristo e nos moldam, coisas que são do nosso caráter, da nossa essência, aquilo que às vezes faz mal ao outro e eu entendo que eu estou ferido e eu preciso mudar, mas existem coisas que o outro nunca vai mudar. E o que você vai fazer com isso? Às vezes ele nunca vai deixar de colocar a toalha molhada na cama. E aí? Como que está o nosso grau de importância com essas coisas? eu aprendi a construir, eu sou uma pessoa que tem uma certa facilidade de ressignificar algumas coisas, então, para mim foi fácil, entre aspas, compreender e viver isso porque eu tive um entendimento disso, mas eu continuo vivenciando isso. Tem coisas que eu sei que é importante para o Renato mudar e eu estou aqui para ajudá-lo, não para acusar, para dizer, amor, você não acha que isso aqui a gente precisa olhar de uma outra forma? Você não acha que por causa da sua história a gente precisa tentar entender uma outra forma do Senhor moldar isso aqui? E ele faz isso comigo. Gente, eu sou casada com um homem romântico. Eu não sou romântica. Ele sabe, eu não sou. Mas quando a gente era noiva, assim, quando a gente namorava no início do namoro, eu via que ele era todo romântico. E eu falei, não, eu preciso aprender a ser romântica também. E aí, teve um dia que eu falei, eu vou me superar. E fiz um jantar à luz de vela. A gente era namorada. Eu sou casada há 21 anos, isso tem? E eu fiz um jantar à luz de vela, saí do trabalho, correndo, me arrumei, fiz aquela noite bem legal, aquela mesinha a dois, e coloquei uma música e fui toda feliz da vida. Falei, nossa, hoje eu ganho 10, né? Gente, ele me surpreendeu. Foi o dia que ele me pediu em casamento. Ele foi muito além. E eu sei que isso foi uma coisa que para ele é fácil, mas eu preciso aprender a ser assim. Mas se eu entrar no meu estado normal, no dia a dia, eu vou igual uma avalanche, eu vou resolvendo e fazendo e fazendo e fazendo e fazendo. Mas eu sei da necessidade que meu marido tem. E isso é uma coisa que eu preciso me policiar no meu dia a dia. Eu não posso deixar com que a rotina do nosso casamento entre no lugar de sempre. Ah, eu sou assim. Esse é o olhar de percepção. Essa é a sensibilidade que a gente precisa ter dentro do nosso casamento. Olhar para o cônjuge é a coisa mais importante que você faz no dia a dia depois de buscar o Senhor. Porque quando você busca o Senhor, você se avalia. Você quer ser parecida com Ele. E aí você volta os seus olhos para quem está do seu lado. E juntos nós vamos construindo essa vida em Cristo. Gente, isso é maravilhoso. É maravilhoso você ter alguém que confia e que você pode dizer assim, amor, eu preciso mudar nisso? Me ajuda a compreender isso aqui? Esse é seu amigo. É seu parceiro para a vida, como a Renata disse. Então, é importante a gente ter esse olhar diferenciado. E o que nós queremos hoje é encorajar vocês. Encorajar vocês a ter esse olhar um para o outro. A ter esse coração voltado um para o outro. Para compreender o que Cristo quer de fazer um discípulo e você se olhar nesse casamento e entender quem você é nesse casamento. porque o casamento é a referência de Cristo e sua noiva. Amém? Quero pedir vocês para ficar em pé. Nós vamos orar agora. Nós vamos ter mais um momento de oração. E eu gostaria de encorajar você a segurar a mão do seu cônjuge, a pessoa que você escolheu para dividir a sua vida, os seus segredos, os seus sonhos e projetos. Uma coisa que o Renato falava muito para mim e quando a gente ainda era noivo, muito antes da gente casar, que ele falava assim, sonho que se sonha só é apenas um sonho. Mas quando você sonha junto, ele se torna realidade. Essa é a pessoa que está do seu lado e que vai te ajudar a tornar os seus sonhos realidade. Amém? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, te damos graça porque aqui estamos reunidos como família, como casamento, como casal, como casa. Colocamos essas alianças diante do Senhor, fortalece essas alianças. Se existem casamentos aqui que precisam receber cura, se tem casamentos que estão, Senhor, adoecidos, que o Senhor possa trazer um bálsamo. Oramos aqui por cada casamento, oramos por cada necessidade, oramos por cada situação, seja de indiferença, oramos por cada ferida, indiferença, ou traição. Oramos que a Tua graça alcance cada um aqui agora e pedimos a Tua intervenção, Senhor. Oramos por famílias fortes, oramos por alianças fortes, oramos pela renovação da mente, que cada um aqui, que esses casais possam avançar nesse caminho da cura, da renovação da mente, da mudança, da transformação. Ah, Senhor, precisamos, Pai, construir uma igreja forte, vem de famílias fortes, uma sociedade saudável, vem de famílias saudáveis. Nós oramos, Senhor, que a Tua graça, a Tua misericórdia nos alcance, que o Senhor nos ajude a superar as dificuldades, que o Senhor nos ajude a renovar nossa mente para mudar aquilo que precisa ser mudado e que possamos aqui fazer do nosso casamento algo diferente, fazer dar certo, fazer com que a mudança venha acontecer. Abençoe cada um, Senhor. Abençoe cada casamento, cada família. Abençoe esse coração que muitas vezes está está ferido, está machucado. Abençoe, Senhor, que o Senhor coloque a Tua mão de graça e de poder em cada um desses corações e oramos por esses casamentos. Oro por esse marido, oro por essa esposa. Levanta ele, Senhor, dê graça, que o Senhor possa dar o Seu sustento. Senhor, nós repreendemos todo fantasma de divórcio, de separação e dizemos casamento tem cura. Casamento tem cura porque o Senhor é poderoso para fazer. O Senhor é poderoso para fazer. E para o Senhor nada é impossível. E é em nome de Jesus é que nós oramos e pedimos a Sua graça e o Seu favor sobre essas casas, sobre esses casais, em nome de Jesus. Amém.